Salve, poderoso guardião, amado pai, grande guerreiro, eu vos peço que você esteja sempre presente na minha vida, que seus guardiões e guardiães, devidos, amados e protetores, divinos da lei sagrada, a lei maior, a lei divina do amor, que nos protege e que nos guarda, que sempre estejam presentes na nossa vida, nos auxiliando, nos ajudando, nos dando a proteção e a abertura dos caminhos, que com suas espadas e armas poderosas de luz, possam cortar de nós todo o mal, toda a demanda, todos os caminhos fechados que eles sejam abertos e com a graça do Senhor, grande Orixá Exu, eu peço humildemente que o Senhor venha a agir na minha vida venha a me auxiliar a ver a luz que as trevas escondem nesse momento grande Orixá Exu, eu peço a tua bênção em minha vida e na vida de todos aqueles que ouvirem e repetirem essa oração Salve que eu tranco, salve que eu destranco Salve minhas chaves, salve meus cadeados, salve minhas correntes, salve minhas porteiras Salve, dono Salve, seu tranca, muito boa noite e muito obrigado por mais essa oportunidade desse bate-papo Nós vamos conversar, por exemplo, um pouco faz lá uns tempos que nós não conversa, né Andor? É verdade, seu tranca, que bom que o senhor pode estar aqui hoje É verdade, eu estou sempre para as bandas aí, vendo o que vocês estão fazendo de certeza e de besteza mas nós estamos sempre acompanhando os trabalhos de vocês Tem muita gente que chama nós, nós estamos mais na correção da gira do povo, né? Verdade Eu gosto de porosiar um pouco de vez em quando para poder marcar presença Tá certo, ontem o senhor se fez presente também, quando nós apresentamos a questão do oráculo Você gostou? Muito bacana, muito bacana ter sido logo o senhor ali para falar com a gente, eu gostei muito Ah, o negócio ali encanta, dono Eu ia deixar quem responder na minha frente Quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, não é eu, eu, ai, uai Tá certo É que o povo não viu, vocês viram, o povo não viu É A gente falou que foi o senhor o primeiro a falar com a gente, foi muito bacana É, tem muita gente, é que eu tenho corrido o giro aí nessas bandas desses mundos aí que estão precisando de uma ajuda E eu tenho ajudado Do meu jeito de achar, né, dono, que as vezes nós temos que dar uns empurrão, puxar uns puxões de orelha A pessoa se localizar Não adianta só pedir, 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 pedir Tem que se mostrar merecedora Verdade Não adianta nada você só pedir e você esperar cair do céu, você não correr atrás junto O povo tá tudo desesperado agora pra ganhar dinheiro, é um tal de dinheiro, dono Que eu vou lhe contar O povo tá procurando espiritualidade hoje em dia só pra ganhar dinheiro Não é espiritualidade só da barca no braço, essas coisas não Tudo que é igreja, essas coisas, sempre foi, né, desde que o mundo é mundo Sempre tudo em volta do dinheiro, né É dinheiro, isso, dinheiro, isso, dinheiro, aquilo Eu vou falar uma coisa, no começo do meu nome ainda é Tranca Rua Dali a pouco começou, Tranca Rua de Bareda Dali a pouco começou, Tranca Rua das Encosilhadas Dali a pouco, Tranca Rua das Almas Daqui a pouco tem que mudar o nome É Tranca Rua da cabeça do povo, né Porque o povo, quando a nós Tranca Rua Quando você fala Tranca Rua das Almas Porque a gente tá guardando também as almas das pessoas Sim A gente tá preservando as pessoas Eu não guardo só contra as ruindades da rua Eu guardo também A espiritualidade da pessoa Então eu sou Tranca Rua das Almas Pra não cair no erro Quando nós damos o nosso título, nossa origina, nossa regência Nós estamos falando já qual tipo de trabalho que nós vamos fazer Sim Daqui a pouco eu já vou ter que inventar um outro nome Vou ter que dizer que é Tranca Rua de outras coisas Porque assim, o povo mesmo É o Tranca Rua dos Dinheiros daqui a pouco Porque o povo quer mais dinheiro O povo vem procurar dinheiro O povo vem procurar amor O povo vem procurar isso, procurar aquilo, procurar aquilo Mas crescimento mesmo ninguém quer Aí cada um fala E tava escrito, né? Ia surgir várias igrejas Por mim, não existia terreiro de Umbanda, de Candomblé Tudo foi de pé de Figueira Que era mais fácil Não ia dar briga Eu mesmo não gosto de parede Esse senhor fez uma casa sem porta e sem janela Até hoje não encontrou ninguém pra morar nela Como eu não preciso de porteira Não preciso de casa pra me trancar Eu já faria meu trabalho tudo debaixo de uma pé de Figueira Com licença da senhora da Figueira Aí os povo vem Pai de Santo X Faz seu trabalho de um gê Pai de Santo Y Faz trabalho de um gê Pai de Santo Ônega Faz trabalho de outro E um critica o outro Seu dono Se no seu trabalho Você quer fazer O seu Oxalá vestido de preto O problema é seu Se você quer fazer Sua tronqueira Colocar a groselha no lugar Do Menda, Benga O problema é seu Gostou da groselha? Tô tentando imaginar Se alguém realmente faz isso Seu tronca Me perdoe Já vi doido fazer isso Já vi doido fazer isso Oferecer groselha Pra representar o sangue Se não faz Tem os doido que faz Cata aquele negócio de Fazer a Como é que chama? Aqueles negócios que vocês fazem de domingo De comer Lasanha E na perguiça de botar Orguidá Bota para o Exu Bota meia dúzia de maçã Pra algum Dentro daquele negócio de fazer lasanha Ele fala que algum Vai receber Eu já vi pai pequeno fazer isso aí Aí fala que é pai pequeno Mas eu vou falar o que? Vou matar? Não Eu só vou olhar Pra ver Pra ver até que ponto Eu chego Quer colocar groselha? Coloca groselha Agora mesmo já vai aparecer um desgraçado aí Falando assim Como é que esse Exu sabe o que é groselha? No tempo dele não existia isso O Demental Groselha é uma planta Que tu vai falar Groselha é uma planta Uma fruta E ela existe antes da tua língua falar Que é a criação da natureza Você soca groselha e vai Indio usa isso há muito tempo Só na doça Então Quiser colocar o Orocon Coloca também Cada um faz uma como a gente se quiser O que importa Eu acho é Aí tem uns dois aí que falam assim Que Exu não pode com espelho Aí já tá Aí já tá caindo na Peraí seu tranca Desculpa Exu não pode com espelho? Tem uns dois aí Exu não pode com espelho Porque se colocar espelho na casa Se baixar o Exu e o Exu olhar no espelho Aí não Aí traz azar Aí não pode colocar espelho também não Os fundamentos de Exu Porque o que tem ali Quebra o efeito Eu já vi o contrário Então Um vai falar que tá certo Um vai falar que tá errado É estranho Vou respeitar quem fala Mas particularmente não adotaria Dono Eu tenho que respeitar Até quem usa groselha Eu não tenho Eu posso não adotar Mas eu tenho que respeitar Não tem? Sim Se eu vou atender ou não Depende do coração da pessoa Se a pessoa chega lá na tronqueira Rezar um pai nosso Sem saber bater pra ó Sem saber fazer os seus negócios As suas obrigações Bater pra ó Pra Exu também não venha, né? Se não saber fazer Sua firmeza Eu vou pelo coração da pessoa Muito bem Sabe aquela bosta? Cada dia O cavalo vai pra um canto Essa goela dele ainda vai ficar Vai ficar ruim Vai ficar sem falar Um dia tá no quente Todo dia tá no frio Vai acabar ficando sem goela Pra ela falar É Dono Esse negócio de Espelho Vamos parar pra pensar Do que é feito o espelho? Espelho é feito de areia Ou feito de aço Dependendo do modelo do espelho O mais comum é aquele Feito de areia Uai E areia é elemento de quem? Da calunga grande Da praia Foi tão de deserto, né não? É verdade Que também Que também é areia Elemento de Exu, não é? Sim É terra Aí você toca fogo nele O fogo não é Não é de Exu? Uhum Ele vai virar vidro, não vai? Vai Aí você mete um aço nele Aço não é de algum Vai virar espelho com aço Como é que vai dizer que Exu não rege no espelho? Ah, aí quebra o espelho Vai dar azar Não é só o que eu quero contar Vai dar sete anos de azar pra quem quebrar o espelho Dono Vai dar sete anos de azar pra quem for o escravo E vai ter que pagar por aquilo Não é não? Espelho É a maior representação de Exu Se você parar pra pensar Porque quando você olhar no espelho Se enxergar Seus erros Seus acertos Aí você vai saber Se você é merecedor ou não De conversar com Exu Porque quando você vem conversar mais eu Pra eu Eu já tô no espelho Você tá falando uma coisa pra mim Eu já tô te espelhando Pra ver você Que que esse Esse aí tá querendo me contar uma história Eu já tô E eu já tô espelhando ele Às vezes o fitiço não pega Porque a pessoa Faz com que volte pra ela A energia negativa dela não O espelho O espelho é especular Ele serve pra especular Eu gosto de especular O Exu é especular Especulador A gente faz refletir A gente não faz você só refletir na cabeça A gente faz refletir a tua energia Quando você Eu sou espelho Se você vier pedir alguma coisa Vai voltar pra você também Vem pedir coisa boa Vai voltar coisa boa Pra você também Vem pedir coisa ruim Ah mas eu tenho corpo fechado Tem o carai Tem o carai Uma hora ou outra Pega Não sei também Então saiba sempre O que que você tá pedindo Viu Por isso que eu gosto Quando vem me pedir Peça emprego Peça saúde Peça pra Por um filho que tem problema Por esses filhos que tem problema de droga Peça ajuda Não peça atrapalhação pros outros Porque quando você O verdadeiro Exu Trabalha com o espelho Exu falso é que umba Aí você bota na tronqueira Os espelhos quebrados Aí vai aparecer um desgraçado Aí ó Vai falar Botar Caco de De espelho na tronqueira É quesila de Exu Se você não sabe Na magia Espeio quebrado Dá sorte Se você não sabe Prego Espeio Vidro quebrado Moído Segura energia pesada Tá e vem Representação de Exu também Mas vai da evolução Do magista Faz uns tempos Passado Eu falei Você quer matar A necessidade do sangue O ser humano sempre teve O ser humano sempre teve A necessidade do sangue Mas ele sempre quis dizer Que é necessidade da entidade Respeitando Os 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 Antigos Que vem da África Que a vida Vem através do sangue Que o orixá Tá renascendo na vida E que existe uma Uma vida ainda latente No animal que tá sendo sacrificado Eu até entendo Aí vocês Vem falar assim Mas todo Exu Precisa de sangue E eu Dono Eu já fui encarnado Não foi? Sim senhor Eu já comi muita carne boa Daquelas com gordurinha Daquelas sangrando Você gosta de carne com gordura sangrando? Olha Eu não vou ser hipócrita Eu gosto Então Você é dos bons Você gosta do coraçãozinho do frango? Olha Do coração do frango Eu não sou muito fã não Mas eu gosto de tudo Do demais É É de besta Que você não gosta Mas as coisas Boas Eu já comi muito Nessa Nessa vida carnada Então hoje Quando Eu falo pra trazer Meu bife De carne verde É pra Segurar As cargas pesadas E o burro vai pegar Quando o trabalho tá pesado Assim como É a bebida que eu vou pedir Tem dia que eu nem preciso Se o negócio tá leve Eu não preciso nem Nem fumar Nem beber Nem comer Mas eu digo Que bicho tá pegando o senhor Eu mando trazer tudo Ah Mas esse Jesus é evoluído Porque ele tá comendo carne E você não come carne Seu desgraçado Na sua casa Ah Mas essa religião é evoluída Porque tá fazendo sacrifício E aquela bandejinha Cheia de bife Gorduroso Que você compra E come na sua casa Não foi o bicho Que foi morto Seu desgraçado É essa hipocrisia De achar que o bicho Que tá lá morto Não foi morto Porque não foi o que matou Mas eu penso uma coisa A primeira Tem uns doidos aí Qualquer coisa Que é matar bicho Ah Tô com dor de cabeça Vou matar galinha Tô com raiva de fulano Vou matar um bode Qualquer coisa Eu vou fazer aquilo É porque a necessidade Que ele tem Ele tem De ver o sangue jorrar Ou então é do egum Que ele tá querendo alimentar Porque eu vou falar uma coisa Se você vier pra eu Pra eu Com sangue Eu prefiro que o senhor me dê um churri Sofri pra eu comer Do que um sangue cru Porque eu não preciso mais disso Essa ritualística antiga Do sangue vertendo direto da artéria Pela faca do axogum Que vai cair em cima do otá É pra uns tipos De magista Outros E eu posso atender daquele jeito Como eu posso não atender desse jeito Depende da evolução do magista Depende da evolução da entidade Não querendo dizer que eu sou o mais Nem querendo dizer que o outro é menos Madonna Tu me dá um copo de cachaça Eu vou fazer a mesma macumba que você precisar Do que se querer cortar um bode Todo vai na intenção E pra substituir o sangue A gente já tem o dendê também Como um auxiliar e outras coisas Muito mais do que isso Tem outros tipos de sangue Sim Troca de sangue É só caso de doença Sim, sim É um tal de matar bicho, matar bicho, matar bicho Mas isso aí Eu não Às vezes tem A necessidade daqueles que são novinhos Mostrar Que matou Ainda tirar o retrato Mostrar pros outros Ó, matei Você quer dar prova Que você tem fé no Exu Corta tua mão, desgraçado Corta tua mãozinha aqui E fala assim Ó, sou maneta Porque eu tenho tanta Fé no meu Exu Que eu entreguei minha mão pra ele aí, ó Tonto A fé Não tá só ligada no sangue Que você tá derramando A fé Ela tá ligada Nos estudos Que você tá aprendendo Nessa hora aí Deve ter um monte de desgraçado Meter no pau em mim Mas para pra pensar, ó Tá na hora de evoluir Eu não tô falando que eu vou parar de beber Não tô falando que eu vou parar de fumar Não tô falando que eu vou parar de comer a minha carne verde Mas é um tal de matar sem necessidade Só porque fica com raivinha Aí eu quero Eu quero marido de fulano de tal Manda matar o bode Daqui a pouco as cabras tem que dar 20 filhotes Feito rápido Tanto tá ruim a idade da mulherada É um tal de matar, 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 matar Ainda bem que os inteligentes ainda comem Ainda bem que a tua raça aí não come Muita raça de brasileiro não come carne de bode Mas é um tal de estragar o alimento Enquanto tem gente passando fome Eu sou muito mais... Quer matar? Quer fazer? Quer matar uma galinha pra enxurro? Pode matar Coloca o sangue pingado no altar Cata os axé dela Frita no dendê Dá pro ecum Cata essa galinha Faça uma canja E dá pros pobres Tá feito o meu trabalho E se não dá pros pobres Dá pro teu próprio bucho Porque tem gente que deixa de comer Pra poder dar comida pra enxurro Uma coisa é dar alimento pra entidade Outra coisa é dar alimento pra orixá Eu já fui encarnado, dona Já comi com melhor qualidade de carne Já sei muito bem o gosto da carne Pra querer me agradar, não Quando eu peço, eu peço Tá certo Os povos pensam que vai ganhar nós Oferecendo isso, oferecendo aquilo Oferecendo isso, oferecendo aquilo Me oferece um copo de sinceridade Que pra mim vale mais que um copo de cachaça É, eu vivo repetindo isso Uma cachaça sincera Muitas das vezes as pessoas querem simplesmente como se fosse uma troca Quando na verdade ela precisa ser sincera Como eu falo, Sr. Tranca O Exu que te guarda Muitas das vezes é o Exu que tá te acompanhando desde o berço Você acha que você vai conquistar ele com alguma coisa? Alguém que te vê como um filho? Uai Eu não tô enxergando, não conheço ele direitinho Eu sei nas qualidades e no erro Vai querer me comprar, dona? Eu já tô lá acompanhando ele Eu não fico grudado nele porque eu não tenho obrigação Mas tô acompanhando Mas tem gente que tem necessidade De ficar Gradando e matando e sangrando isso Faz uma caridade Quer matar uma galinha? De um jeito de outro, uma galinha vai pra panela Mas você pega, dona Tem gente que faz a maldade na galinha Joga a macumba na galinha Solta a galinha Aí vai um pobrezinho na rua Catar a galinha e come Sabe o que acontece? Pega a ruindade Por que que eu já não cata Já faz logo o serviço certo? Por que que eu não cata A transferência de doença E joga numa pedra? Por que que eu não joga Num descarrego num outro negócio? Por que que tem que jogar nos bichos? Não tô falando que eu tô defendendo o bicho não Porque eu como bicho E o primeiro bicho que eu como É o bicho homem Eu como coração do homem Pra saber onde é que tá ruim Nada desse desgraçado Porque eu vou lhe falar Ô povinho Que não tem sarvação Vem Quase duro pro interesse Depois não sabe por que que a vida vai tudo pra trás É... Quer ficar rico Agora tá na moda o tal do eixo do ouro Eixo do ouro sempre existe Trancar roda as almas daqui a pouco Tem que virar o trancar roda as drogas Que é pra poder tirar as drogas da cabeça do povo Tem uma necessidade de procurar de fugir pra alguma coisa, né dono? Verdade Tem... tem... Eu não vou falar que eu não bebia Eu bebia Aliás eu bebo Que eu gosto Mas não morri disso Morri de gordo não é Eu morri de luxúria Tô pecado Mas não foi disso Foi de luxúria O bicho impestiou Mas, olha Dono Tem que ter consciência Chega e vive É querer usar eixo como se fosse empregadinho Cuidado com eixo Você pode fazer isso Com seus... Com as quiumba Você pode usar isso Com os egonzinhos que você escraviza Mas Você pode até catar um rato E botar ele no arçapão Mas o dia que esse rato fugir Ele vai arruar o teu pescoço E assim é com o ego Cuidado Cuidado com as magicas Pede coisa boa pra eixo Que eixo gosta de fazer coisa boa Não dá errado Eu sempre falo Se você tá bom, tá bom Então não tá bom Eu gosto quando vem desgraçado Pra poder fazer a pessoa ficar boa Mas É uma necessidade De vir pedir Só coisa ruim Que eu tenho visto por aí Ou Só pra si mesmo É uma que quer roubar o marido da outra É o outro que quer roubar o emprego do outro É outra descarada Que quer tirar o emprego da outra Porque acha que merece o emprego do outro Mas que é Ah Não Onde é que tá a consciência desses diabos? Ou não tem, né? Porque o diabo tem mais consciência que eles É um povo doido E é um apego Os povo hoje É a mardita da igreja católica Ou igreja mardiçoada Que vem tomar uma frase Tem que ser casado até que a morte o separe Na saúde, na doença Não tem que ser casado até onde houver o respeito e o amor Acabou o respeito e o amor Não tem que estar casado ou não Você pega e vira as costas E manda o padre se fuder com dois dedos E não pisa mais naquela igreja Porque ela é suja Porque aquele padre tá fazendo coisa errada também Porque eu vou falar uma coisa Ser casado Aí o povo fala Meu marido, meu marido Minha mulher, minha mulher Minha mulher me largou Vou me matar Meu marido me matou Me largou Vou me matar Dono Quem é que nasce com carimbo aqui? Só de fulano de tal É É É aquela Sentimento de posse É que nem falam Meu Exu Tem uma raiva Quando eu falo meu Exu Meu Exu Eu que trabalho com você O médio dos infernos Eu que trabalho com você Eu não sou seu É você que é meu Se eu se parar pra pensar Que o contrato é bem ao contrário Meu Exu Minhas entidades Minha pambageira Inverta o termo É o ser que é nosso Nós trabalha com você Pra ver se você tem um pouco de evolução Eu tô dando muita bronca Conversa mais você comigo Porque se não daqui a pouco eu vou parar Por antipático Aí vai acabar O povo não vai querer mais eu Nessa conversa até agora Seu Tranca Teve uma ou duas dicas Que eu achei muito bacana Eu queria uma opinião do senhor Quanto A questão da deslocação Do deslocamento da doença Eu posso utilizar o espelho Como um portal de envio Pra despachar a doença Ao invés de jogar em algum objeto Lógico que pode Ainda pode quebrar esse vidro Pois que ele ainda pode ser usado De uma forma positiva Do porquê Porque eu conheço a forma De você passar pra um animal O da pedra Pra mim foi novidade Mas eu sempre utilizo O desvio de energia negativa Através de um portal Só que nunca utilizei o espelho Então quer dizer Que eu posso tornar Esse portal mais eficiente Através do espelho Você pode catar pra uma pedra Que você jogue numa pedra Que vá Depois ficar num ponto Onde ela seja eternamente lavada E ela vai ser lavada E purificada na natureza Não é não? Sim Transferiu pra pedra? Sim Mas saiba que ela também Não serve Na evolução dela Então eu poderia usar Essa mesma pedra de descarrego A partir do momento Que eu deixo ela pra ser limpa E eu mesmo purifico ela Com o tempo? Sim, senhor Sim, senhor Fica mais fácil Você transfere a ruindade Pra pedra E depois você mesmo Fica responsável Pela purificação da pedra Água e sal grosso A pedra médica A pedra médica A pedra de cura Você pode usar qualquer coisa pra cura A pedra da cura Sim É uma boa opção É uma boa opção Mas quanto a utilização do portal no espelho Eu particularmente gostei muito Vai me auxiliar Porque eu já trabalho com portais Agora potencializando ele com o espelho Talvez fique melhor Vou fazer o teste primeiro Não, mas vai ter gente que vai falar Não pode usar espelho Vai ter gente que vai falar Que não pode falar disso Que eu tô ensinando Mas mirou Vai ter gente que vai falar que Que Como é que chama? Tronqueira pode ser feita Só dentro da cabaça Vai do jeito que você aprende a fazer Tem tronqueira que você faz dentro da cabaça Tem tronqueira que você faz fechada Tem tronqueira que você faz aberta Tem tronqueira que você faz com sarapocã Vai muito Do dono da tua conexão De quem é o dono da tua tronqueira Eu já vi muita gente fazer tronqueira Tranca rua sem botar terra de cemitério Tranca rua das almas Não sei onde é que aprendeu a fazer isso Já vi muita gente fazer tronqueira de tranca rua Sem botar um cadeado É umas coisas que não dá pra entender Aí fala O Exu vai atender Uma tronqueira e uma camisa sem ferro nenhum Talvez não tenha Talvez não Muito provavelmente não vai ter a função dela Pra ser bem executada Não vai ter o elemento pra ser bem executada Aí pergunta Eu vou atender? Vou Eu vou atender? Vou É um instrumento Firme? Não Eu vou entender teu erro? Vou Mas na hora que você pegar uma carga pesada A carga pesada na hora que eu não estiver perto A culpa é tua que não fez o fundamento direito Que fica prendendo nos livrinhos Livrinho aprende em qualquer lugar Se até o papagaio fala O papel aceita qualquer coisa que você escreve Meu filho Ah, vou te contar Daqui a pouco o povo está fazendo Firmeza com Com pedrinha de sabão Aquelas pedras de sabão Porque é mais bonita É diferente o culto É diferente o culto pra Exu Em cada parte do Brasil Por várias formas de culto Mas cada um tem seu fundamento E mesmo que você não siga um fundamento Tem que ter alguns elementos ali Que vão Dar a fundamentação O ferro é necessário Por exemplo Da forma que eu acredito Eu vou lhe dar um exemplo Até cristais e pedras eu utilizo Então é diferente Então é sempre um certo pai de santo Que trabalha com Exu de Oxalá Existe Exu de Oxalá? Claro que existe Sim Pra agradar o Exu de Oxalá dele Ele encheu de fava de Oxalá Em cima do Do Da tronqueira dele O fato Do Exu atender Ao Oxalá Não significa que a energia Que as fava Dele Pode ir lá O Exu continua ainda sendo A sombra Da luz Depois o bicho fica doido Morre gente Não sabe por que Terreiro começa a juntar Começa a juntar Barata Começa a juntar Rápido Começa a juntar Doença Começa a juntar Desavença Aí é só a experiência Que vai mostrar A purificação Tem gente que é só no erro Né Dona? Talvez todo mundo tenha Que aprender com o erro Até concordo Mas se você tem um orientador Que te fala Olha faz assim E você resolve não escutar Sem ter qualquer tipo De outro embasamento Aí fica difícil Não, mas é o burro cheio Que fala assim Mas foi o meu Exu Que me intuiu Não o seu Debe Mental Foi você que quis colocar Uma coisa É o seu Exu Intuir de verdade Por isso você tem que ter Firmeza e conexão Com o seu Exu E outra coisa Tem outras coisas Tem o Debe Mental Que vem e procura Um Pai de Santo O Pai de Santo Fala assim Resolva isso aqui Para você Por Sem cruzeiro A pessoa fala É muito barato Acho que ele não vai resolver Não Vai lá e resolve Vou falar com o outro Que vai cobrar Quarenta mil cruzeiro Deu quarenta mil cruzeiro Para o outro Não resolveu Aí ele volta Aí eu dei quarenta mil Para o outro O outro não resolveu O senhor faz para mim agora? Não Mas agora não é o Pai de Santo Que não vai fazer É o Exu Porque o Exu Está querendo dar caridade Desde o começo Eu não quero saber de dinheiro Porque eu não levo dinheiro Não preciso de dinheiro Ofereci A caridade Desde o começo Tem preço Tem preço Tem que pagar as coisas Tem que pagar as coisas Tem material Tem material Mas se o povo Pense que quem cobra barato É Faz trabalho mal feito Verdade Aí vai cobrar o lado Mais caro E perde dinheiro Pensando que quem cobra barato É charlatão Seus tontos Às vezes no queimado de uma vela O trabalho é mais forte Do que no corte de um bode Tem gente que finge Que cortou o bode Inclusive Conheço muito Pai de Santo Que diz que cortou o bode O bode está vivo até hoje Cada situação que a gente vê É mais aprendizado Para quem faz E para quem vê Pelo menos eu Tenho bons orientadores Não posso reclamar Quanto a isso E Graças a Deus Eu consigo Trazer o senhor Para falar aqui E orientar mais gente Mas vamos ver Se o povo escuta Tem gente que não sabe Fazer um padeio Isso é verdade Tem gente que não Tem firmeza Tem gente que acha Que vocês têm Mais firmeza Que as outras pessoas Têm mais firmeza Muito bem É que nem pedir para o padre Rebenzer vocês Que é mais fácil Muito bem Mas ainda Eu ainda espero um dia E que as pessoas Vão ter a conexão Com o seu próprio Exu Para não reclamar Depois Falar Ah eu não tenho conexão Com o Exu Por isso que meu comércio Não vai para frente Dono Faça o seu Zecó Faça a sua firmeza Ai Ai você fala Tem que colocar ouro Ai mas o ouro é muito caro Cata a aliança Só desgraçada Que você está sendo separada Do seu marido Há tantos anos E corta em vários pedacinhos Já sei que você não vai usar Para o seu marido mesmo E usa isso aí Não estou falando só Para desgraçado Estou falando para o desgraçado Também Vai usar essa aliança Para quê? Para ficar lembrando dele? É a tal negócio Pensa que a pessoa Já nasce com carimbo Ele vai ser meu para sempre Dono Acabou amor Acabou respeito Cada um para o seu canto Não é não? Verdade Vai fazer bem para si mesmo E para De repente pode fazer o bem Para a vida de outra pessoa Mas para Se não dar certo mais junto Aí depois é assim Aí termina E vem procurar o Exu Eu quero acabar com a vida dele Porque ele me fez mal E eu Eu ainda que fui Eu que ainda fui advogado Ter que acabar com a vida do outro Porque vocês não deram certo Dono Cadê o carimbo de dono um do outro? Ah, seu dono Eu sou um advogado que ninguém me compra Porque eu trabalho na lei Eu sou um advogado que faz função de juiz E sou um advogado que trabalha na linha do espelho Eu boto no espelho na cara da pessoa e falo Seu seu safado O que que você Olha você aqui Quem é você? E ainda nós somos chamados de diabo Não é, dono? Verdade Tem uns povos aí dizendo que Que Exu É diabo Que Exu É satanás Estão até criticando Falando que os Que os povos que nascem invertidos aí Na 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 sexualidade É tudo Tudo obra de satanás Não, não Isso existe Desde que o mundo é mundo E falar que se é coisa de satanás Então satanás é bom Porque quem está plantando mal Que fala que é coisa de Deus Aquele Deus ali que é o único Então eu vou falar uma coisa O povo já me chama de diabo Então eu vou começar a me apresentar como diabo mesmo Porque eu acolho todo mundo Os que são invertidos Os que não são invertidos Os que são armados Aquele que fumar uma coisa aqui Que ele bebe outra coisa ali Eu É todo parceiro meu Sentado mesmo na carçada Vamos discutir Pra ver de que forma Nós podemos se ajudar Não é não? Agora aquele desgraçado Que está em cima daquele corpo Que está falando mal E dizendo que Nós é tudo junto comigo Nós somos tudo mais suado por Deus É ele que é o mais suado de Deus Não é não? Com certeza Porque está escrito lá naquela Mardita daquela Bíblia Que está falando assim Que é pra amar uns aos outros E não criticar ninguém Não era pra julgar Pra não ser julgado Ele é a capa do cara do cordeiro Seus desgraçado Aleluia Tem meia dúzia de aleluia com consciência E parece que está espalhando Feito um câncer Nessa terra E está virando tudo Entrando na politicagem Viu dono A preocupação que eles estão entrando Na politicagem dessa terra Aí Eu só posso fazer uma coisa Pro senhor Ser essa raça Que está se achando certo Falando seguidor de Deus Que é o Deus dos hipócritas Está fazendo Aí eu vou falar uma coisa Se vocês votarem nesses povo aí Faz a mão no copo Pega a sua mão esquerda assim Pegou? Peguei Fecha ela Faz Que nem um copinho Pega a outra mão Espalma ela Bata ela em cima dela assim É isso aí É a palminha batendo em cima do copinho Vai votar nesses aí Que estão falando que é de Deus Que você vai ver O que vai acontecer Todos aqueles aí Que estão falando Eu sou de Deus Sou de Deus Sou de Deus Eu queria Eu queria muito Um chefe de governo Dos seis Que falasse assim Eu sou de Exu Que esse ia ser verdadeiro E eu vou acolher Todos aqueles que são Que vocês chamam de minoria Não é não? Aí tem outras histórias Tem uns doidos aí Que falam que pelo fato Das religiões africanas Ser minoria E os espíritos Ser livres Os espíritos Não seguem doutrina Nós seguem doutrina Sim senhor Eu tenho uma função aqui Os espíritos velhos Tem função também Sim Os espíritos De outras linhagens Também tem Então não venha pensar Que os espíritos É livres Que espíritos Não é que nem Poli Que fica Vagando Voando no ar Nós temos função E nós trabalhamos Muito mais Que os seis Às vezes O nosso trabalho É diário E não tem forga Enquanto tem muitos aí Que estão desempregados Porque quer E porque não quer Ter consciência E nós Trabalhamos Traz a consciência Do seis O espírito É livre Mas é função Do espírito Entrar na doutrina Para trazer a doutrina E a consciência Para vocês Que estão carnados Aliás Aliás Eu vou começar A parar Vocês Não vou chamar Meio de carnado Eu vou chamar Vocês de fudido Então desencarnado E os fudido Tá certo Faz até sentido Não é? Tem os fudidos E os desencarnados É difícil Não ter argumento E trocar isso Eu não tenho papo na língua Mas tenho que falar mesmo Tem dois tipos de gente Os que estão desencarnados E os que estão fudidos Os que estão fodidos Estão justamente aí Do sei lá De vocês Onde vocês estão É Chato é não ter argumento Para discutir isso Mas é Ué Eu tenho mais trouxa Para salvar Do que roupa trancada Porque o povo Está se entrouxando O povo está se entrouxando E está gostando Aí pega ainda Ainda falando da politicagem Ainda vai lá E vota Mais trouxa ainda Como é que pode? Eu vou começar A me identificar Com outros nomes Aí vai ver Que eu ganho ibope Aí eu não posso Falar ibope Porque eu parei no tempo Que eu sou de 32 Então em 32 Não tinha essa palavra Então eu sou burro Porque eu não escuto Vocês falando Essas palavras Você não está próximo Da gente aqui Não conhece bem O mundo que a gente vive Para poder falar isso Eu não sei o que é televisão Não sei o que é groselha Não sei o que é essas coisas Não é dono? Se o dono quiser Eu falo até inglês Vai sair uma desgraça Mas vai sair Sabe por quê? Porque o burro sabe falar também O burro estuda livro Que eu quero que ele estude O burro estuda língua Que eu quero que ele estude Tem muita coisa Eu queria que ele estudasse ainda direito Para poder falar numa linguagem Que eu entendo melhor Mas nisso aí ele não vai entender Ele tem inteligência Nem capacidade Nem tempo Capaz que morra antes Tem muita coisa para fazer Verdade Todo médico que trabalha Com linha de médico Devia estudar medicina Para conhecer o trabalho Da entidade também Não é não? Verdade É uma Eu gosto dessa palavra Mas não sei falar ela Simbiose Sim, simbiose Os dois trabalham Em benefício um do outro E os dois estão aprendendo O dia que eu queria falar francês Eu vou falar dono Vai sair uma desgraça Mas eu vou falar Tá certo Garoto que vai ter francês Eu vou falar mais Se eu quiser Até que eu sei falar Um tal dos meus ebucos Tem gente de lá Que precisa ouvir Pode acreditar Dono Quando eu estudei Você acha que os livros Não eram escritos em francês? Eu falo errado Porque eu quero falar errado Mas eu tive bons estudos Meu pai era maçom Já falei Os maçônicos Estudavam muito os livros em francês Verdade Como eu falei Do seu jeito Do seu jeito Do jeito que você atua Como tranca rua A sua palavra Ela se faz necessária Pra muita gente Não só aqui no Brasil Mas no mundo todo Repito E ainda vai ter gente Que não vai entender Só vai se ligar Naquilo que achar Que é besteira Fazer o que? Trabalhinho de formiga Eu vou mudar esse nome Eu vou propor Na Zé Que é pra falar Esse nome Trancar rua Não tá funcionando não Vamos mudar de nome Ou salva os trouxos Vamos trocar Exu salva as almas Pronto Não as almas não Porque o povo pensa Que não tem as almas E quando a gente fala Exu trancar rua Das almas O povo tá pensando Que a gente tá mexendo Só com as almas do cemitério É da cemitério também Mas nós estamos salvando A alma Que tá animando vocês Das almas Que nós estamos preocupando Com a alma de vocês Salvando a alma de vocês Pra não cair na rua E ficar trancado Pra não cair no limbo Aí tá a regência Mas eu tô filosofando demais Falando demais E explicando demais Particularmente eu gosto Quando você explica Tranca rua das almas Todo mundo tem Mas sabe por quê? Tô ligado na linha De umulô Sem da sabedoria Tô ligado na linha Da morte Tô Da decantação Do entendimento da morte Todo mundo vai pra lá Tô ligado na linha De lei de algum Tô De conhecimento Do caminho Da proteção Das polícias Nós somos as polícias Mas nós estamos Queremos salvar as almas Mas não é só as almas Do purgatório Não Nós que estamos Queremos salvar A alma que anima Vocês Que hoje Tá fazendo papel De trouxa Então hoje Eu devia chamar Eixo salva os trouxas Não é Eixo trancar A rodazão Porque parece Não entende Mas agora Acho que eu já Me fiz entender Fez sim E muito obrigado Pela dica Que o senhor me deu Do espelho Do salva os trouxas Tá certo E seria muito bom Muito bom mesmo Se pelo menos Quem ouvisse isso E conhecesse uma outra pessoa Passasse adiante Esse conhecimento Não ficasse só pra ela Me dá uma opinião Porque eu não entendi tal coisa Eu simplesmente julgassem Tentar entender Seria muito bom Se essa palavra fosse adiante Bom Eu vou me esforçar pra isso De que adianta Aprender alguma coisa E não passar a frente Os livros Têm que voar Não é isso Sim Então as palavras Têm que se espalhar Mas vai Daqui a pouco Já estão criticando Daqui a pouco O povo vai estar falando Que é Animismo do médio Pode falar o cacete Pode falar o cacete Mas Depois pensa Se você não está fazendo Papel de trouxa Nesse mundo O apego É bem diferente Do amor Então tem muita gente Que vem pedir Amor Para as pombas gírias Mas na verdade Elas estão querendo É apego E o apego Às vezes não é só Coisa de coração Não Ela está apegada A uma coisa Bem mais feia É a garantia Da vida Para o conforto dela Verdade Ela tem que mexer Com a pombagira Do dinheiro Que é ela mesma Não é não? Cada um tem o eixo E a pombagira Que precisa Para a sua educação E muitas das vezes Não percebe isso E faz a própria besteira Ou seja Faz papel de mocha É aquilo que merece Cada um O povo fala Anjo de guarda Anjo de guarda Anjo de guarda Anjo de guarda Tem meia doze Anjo de guarda Bonitinho De asinha Branquinho Aham Tocando violinha No coro dos anjos Trono potestado De dominação Vocês estão Cheios de eixo Tem mais eixo morcego Do que eixo quirubim Nessa terra E ninguém E ainda não vão entender A sua colocação Putz É porque é burro É Terra de Santa Cruz Né Tem que chamar Terra da Cruz invertida Porque vocês inverteram Inverteram O sentido da cruz Inverteram Até os ensinamentos Do homem que morreu na cruz Confunderam Misturar tudo Faça de nome Muda o nome Desse país Podia chamar Terra da Vera Cruz Da verdadeira cruz Mesmo Né Mas pra isso O povo tinha que ser verdadeiro E a única coisa Que não tem É gente verdadeira Que a leve tem Um pra cada mil E ia precisar Ter mais espelhinho É por isso que o índio Gostava de ganhar espelhinho Sabe por quê? Porque espelhinho Faz o índio achar E ver a parte pura dele Acho que cada um Tinha que ter um espelho Pra se espelhar um pouco mais Mas se espelhar com a mente Não, não Aí ia chamar Terra de Vera Cruz É que beleza Terra do Santo Espelho Eu ainda vou revolucionar isso aí Mudar isso aí Eu espero ajudar Pelo menos Alguma ajuda Talvez eu possa dar Bom, seu Tranca Muito obrigado E Gostaria muito Que o senhor pudesse Aparecer mais vezes Pra conversar com a gente Tinha realmente muito tempo Que o senhor não vinha Vou aparecer Agora Que agora Tá aparecendo Vai ter casa nova Não é? Estamos batalhando Pra isso Seu Tranca É, acho que Bom vocês batalharem Aí eu vou atender mais gente Tem muita gente que procura Que às vezes O burro não consegue atender Porque não tem Não tinha espaço Não tinha tempo Atendia menos gente Agora ele vai atender mais gente E ele que se foda E ver sem pessoa Vai atender sem pessoa No outro dia Ele que Que vai pro hospital Se tratar É o contrato Que eu fiz na espiritualidade Não é não? Tá certo Mas é isso Essa era a mensagem Que eu queria passar Então assim É Então os carnados A partir de agora São os tontos A terra dos tontos E os desencarnados Somos nós São os que se deram bem Então Então Ou vocês falam Não consegue se apegar Meu pai, minha mãe Morreu Meu marido Minha mulher morreu Aí vocês ficam sofrendo 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 Tonto Todo mundo vai desencarnar Se você ficar sofrendo aí Nós estamos muito bem Pro lado de cá Tá sofrendo de tonto que é E se ficar sofrendo E morrer de depressão Aí sabe pra onde você vai? Você vai ficar mais longe ainda Da pessoa Que você queria Porque a pessoa já Acendeu Já tá em tratamento Já tá em colônia Já tá ajudando os outros Já tá resgatando E você tá se Suicidando E sabe muito Pra onde você vai? O vale suicida Então Vou parar com essas coisas Depressão Porque meu pai, minha mãe Morreu Porque ninguém é dono de ninguém Ninguém nasceu com carimbo Meu pai Minha mãe Minha mulher Meu cachorro Tira esse negócio Meu, meu, meu Ninguém é de ninguém não Meu, meu, meu Meu Exu Meu Exu caralho Você que é meu Trabalhando tudo junto E o trabalho Que você faz É nosso Não E de todo mundo Que assim seja E agradeço muito Deus são, João Obrigado ao senhor Nós falaremos Eu aguardo Eu não vou falar com Deus Me vem com Deus Me vou Que isso é coisa de véio Eu não Exu bebê Exu curiô Caramba Eu não vou falar com Deus